Dentro da escola X9 Paulistana a gente tem duas ações, uma é ter uma ala que aberta qualquer um que queira desfilar na X9 e fazer parte do carnaval e outra é esse projeto social de inclusão de pessoas apartadas do mundo do trabalho, excluídas pelas diferenças psíquicas que apresentam aí eu apresentaram durante a vida e incluí-las pelo trabalho e pela cultura. A ala Loucos pela X tem essas duas frentes, o projeto de trabalho e a ala que entra na avenida. A maioria das pessoas que está no projeto trabalhando desfilam, algumas não. E tem pessoas que desfilam, que já fizeram parte do projeto, que hoje em dia não trabalham, mas entram na avenida. Atualmente nós somos um projeto autônomo mesmo, então é a parceria com a X9, mas é um projeto autônomo, sem nenhum tipo de financiamento. Então é o trabalho desse pessoal que sustenta todo o custo que tem manter um ateliê. Todos são remunerados, é um projeto de trabalho, então inclusão pelo trabalho, então todos por aqui recebem pelo trabalho que produzem. Então a Loucos pela X é um exemplo que sim, é possível essas pessoas estarem na sociedade, serem trabalhadoras e serem produtivas, produzirem alegrias para outras tantas. Nesses 14 anos mais de mil pessoas passaram e desfilaram com a Loucos pela X, então isso é fruto do trabalho deles. Então acho que a Loucos pela X demonstra na prática que essa luta é possível, necessária e que a gente precisa transformar a sociedade para uma sociedade mais alegre, mais inclusiva, que aceite a diferença com mais tranquilidade. O nosso trabalho desse pessoal é um projeto de trabalho, então 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 é uma coisa que vai ter feito. A consciência está em alertar para não faltar nos contos imortais, a sorte dos casais... Obrigado.